Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado, saudações carinhosas a você, meu querido, minha querida, que me acompanha nessa bênção da noite dessa sexta-feira, dia 21 de julho, sim, 21 de julho, terminando a semana e pedindo as bênçãos do céu em nossas vidas. Obrigado pela sua presença, obrigado por você já ter se inscrito em nosso canal, se você ainda não se inscreveu, faça isso nesse instante, por favor, curta aí você que está me acompanhando esse vídeo. Isso ajuda, meu irmão, minha irmã, para que o canal seja levado a outras pessoas com maior facilidade, o algoritmo do sistema da rede social faz entender que você gostou e por isso leva mais adiante ainda para que outras pessoas também possam assistir. Então, não deixe de curtir aí esse vídeo, tá? É muito bom, é muito importante, deixe seus comentários também, inclusive intenções aí nos comentários da nossa bênção da noite de hoje. Daqui a pouquinho vamos abençoar a nossa água, portanto, deixe-a preparada. Olha, eu quero rezar contigo, do livro do Eclesiástico, eu quero rezar o livro do Eclesiástico até o final desse mês, uma oração muito bonita, uma fala muito bonita sobre os amigos, que vem lá do capítulo 22, do versículo de 19 a 26. Vamos ouvir, rezar com muita atenção. Olha o que diz o Eclesiástico. O olho que é ferido deixa cair lágrimas, o coração que é ferido deixa aparecer os seus sentimentos. Quando se joga uma pedra, os passarinhos vão embora. Quando se critica um amigo, a amizade desaparece. Mesmo que você tenha pegado a sua espada para atacar um amigo, não perca a esperança, pois ainda existe um jeito de voltar atrás. Se você criticar um amigo, não se preocupe, pois é possível que vocês dois acabem sendo amigos de novo. Se você tiver um amigo pobre, ganha confiança dele. Se ele ficar rico, aí você se alegrará com ele. Fique ao lado dele quando ele estiver passando por dificuldades, se é que você quer ganhar alguma coisa dele, quando ele ficar bem de vida. Primeiro aparece a fumaça, depois aparece o fogo. Primeiro vem os insultos, depois vem a violência. Não terei medo de proteger um amigo, nem tentarei me esconder dele. Mas se por causa dele eu passar por alguma dificuldade, todos os que souberem disso se afastarão dele. Palavra do Senhor, graças a Deus, conselhos sobre a amizade a partir do eclesiástico. Vamos com muita fé, invocar a trindade sobre nós, pedindo ao Senhor que nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor do Cristo Redentor e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos juntos rezar ao Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Desejosos do amor de Deus, vamos aprender com a sua santa palavra na liturgia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 12, versículos de 1 a 8. Poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e por isso começaram a colher espigas e a comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus, Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado. Então Jesus respondeu, Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, Embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as escrituras sagradas querem dizer quando afirmam, Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, Vocês não condenariam os que não têm culpa, Pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essas palavras esclareçam sempre mais nossa vida para o melhor serviço do Senhor. Meu querido, minha querida, Deus age conforme a graça e a sua sabedoria, E não conforme as pessoas pensam e pregam. Os homens muitas vezes impõem pesados julgos, fardos, regras, limitações às pessoas, Mas para Deus, meu irmão, minha irmã, a regra para tudo é o amor. Essa é a regra maior. Essa é a regra que deve ser vivenciada todo dia e toda hora em qualquer situação da vida. O amor. Jesus veio nos mostrar com toda clareza que a misericórdia do Pai não se prende a fórmulas e nem a leis, conceitos, regras, humanas, mas extrapola tudo isso. E hoje nós vemos assim que nossa vida é cheia de proibições, instruções, E tantas que nos impedem de fazer tantas vezes o próprio bem na hora que é necessário fazer. Muitas vezes a desculpa do dia de sábado, como nós vimos aqui, Dos fariseus falando com os discípulos de Jesus, Esconde, na verdade, é uma má vontade para que nós não façamos o bem. Esconde, na verdade, é uma vergonhosa acomodação por preguiça, Por falta de interesse de fazer o bem. E tantas vezes nós podemos até oferecer sacrifícios ao Senhor, Que não nos tomam tanto esforço, Oferendas sem sentido, como também disse Jesus aqui, E acabamos não dando atenção àquele que está passando fome, Aquele que precisa de ajuda, Que precisa de alimento também espiritual, Que precisa de um ombro amigo e que está perto de nós. Pessoas que muitas vezes querem um ouvido, Para serem ouvidas, Querem um abraço, Querem atenção para desabafar alguma situação da vida, E nós não temos tempo, E nem queremos dar atenção, E ouvimos até assim, Não convém, não é permitido, Não se pode fazer isso, E vamos perdendo as oportunidades, Podemos sim perder as oportunidades de Sermos bons com as pessoas, Generosos, Dadivosos, Jesus não pensava como os homens, E por isso é que ele foi também crucificado, Ele desejava matar a fome do homem, De Deus, Ele não se importava, Inclusive, De oferecer como alimento espiritual para a nossa fome, Qualquer coisa e qualquer momento, Que se fosse possível, Ele tivesse a mão, Todos os que o procuravam, Encontravam nele misericórdia e bênção, Sim, E pede que nós também tenhamos essa disposição, Sermos sempre a presença misericordiosa dele, E porque ele sonda o nosso coração, Porque ele sabe os desejos profundos do nosso coração, Ele nunca nos impõe condições para nos saciar, O Senhor sempre está à disposição para nos saciar, Gratuitamente, Mas ele precisa de mim, Como instrumento da sua misericórdia, Para revelar as pessoas, Para mostrar as pessoas que ele é o Senhor, Que ele está acima de leis, De regras, De impedimentos, De imposições, Que esse mundo criou, Para, muitas vezes, Não fazermos nem o bem, Por isso, É preciso que nós deixemos, Muitas vezes, Em nome do amor, Regras e preconceitos de lado, Ajudar aquelas pessoas, Que estão com fome de Deus, A encontrar, Saciedade em Jesus, Não ficar esperando oportunidades, Mas, inclusive, Promover oportunidades, Para que em qualquer circunstância da minha vida, Eu seja um sinal de Deus na vida do outro, Que dos meus lábios, Sempre saiam palavras que confortam, Que consolam, Que através das minhas palavras, Peça isso ao Senhor, Meu irmão, Minha irmã, Que através das suas palavras, Das nossas palavras, As pessoas encontrem o bálsamo, Do conforto, Que Deus tem a nos oferecer, O bálsamo do Espírito Santo, E peça sempre a Deus, Que lhe dê a graça, De ter esse Espírito Santo, Agindo na sua vida, De maneira que você seja, Um instrumento adequado do Senhor, Para levar paz aos corações, Amor, Aqueles que estão se sentindo, Sem amor, Vazios por dentro, Sem sentido até mesmo de viver, Quantas pessoas, Tiram a vida, Porque não tem mais sentido, De viver, Porque não encontram, Um motivo, Para continuarem, Carregam, Pesados fardos, E não sabem como lidar com isso, Peça a Deus, Que você seja um instrumento, Do seu amor, Neste mundo, Onde quer que você esteja, Em que ambiente você estiver, Inclusive, Escreva isso, Senhor, Que eu seja, Que eu seja, Um instrumento, Do vosso amor, Escreva mesmo, Senhor, Que eu seja, Um instrumento, Do vosso amor, Peça isso ao Senhor, Jesus não tinha hora, Nem momento, Enquanto eles estavam ali, Questionando, Porque a lei dizia, Que no sábado, Não se podia, Colher espigas, E eles começaram, A colher espigas, Jesus disse, Olha, Vocês, Estão errados, Não existe essa lei, Essa lei não é de Deus, Ela é dos homens, Essa lei foi criada, Por conveniência, Conveniência por vocês, E ela foi tantas vezes, Quebrada, E Jesus vai dizer, Olha, Lembra-se lá, Quando o rei Davi, Estava com fome, O povo também, Seus companheiros, E eles foram lá, E pegaram, Pegaram o trigo, Que só os sacerdotes, Podiam comer, E fizeram pães, Que só os sacerdotes, Podiam também comer, Jesus quebrava, Regras, Explicando outros, E grandes autoridades, Respeitadas pelo povo de Israel, Que também quebravam regras, Depois ele diz, Ou vocês não leram, Na lei de Moisés, Que no sábado, Os sacerdotes, Quebravam a lei do templo, Sim, E não são culpados, E vem dizer, Eu sou maior que o templo, Eu sou maior que a lei, Eu sou maior que todos vocês, E leiam a palavra de Deus, Lá quando o profeta, Eu não vou arriscar o nome do profeta, Não, Eu falaria Ezequiel, Mas pode ser que não seja, Quando ele diz, Eu quero que as pessoas sejam bondosas, E isso é muito mais, Do que oferecer sacrifícios, Acredito que é Ezequiel sim, Mas, Fica aí a frase, Bela palavra do próprio profeta, Que dizia, Eu não quero, Eu prefiro, Um coração bondoso, Um coração puro, Um coração misericordioso, Do que sacrifícios e oblações, É assim que diz o profeta, E Jesus repete o profeta, Deixando bem claro, Que, Deixa eu ver se eu acho aqui, Pode ser que, Que tenha aqui, Então nós estamos aqui no versículo, Sete, Né, Versículo sete, É, Aqui não está dizendo não, Doze, Cinco, Doze, Onze, Não, Aqui não está dizendo, Qual seria, O profeta, Ozeias, Ozeias, Ozeias seis, Seis, Sim, Meu irmão, Minha irmã, Em suma, É isso, Que nós tenhamos um coração bondoso, Que sejamos bons em qualquer situação e momento de nossa vida, E assim nós estaremos cumprindo a lei, Cumprindo os profetas, E nós estaremos dignos, Seremos dignos, Estaremos mostrando que somos dignos, Da salvação que Deus nos oferece, Diga amém, Que assim seja, Para nossas vidas, Amém. E é com muita fé que nós rezamos a oração, Que o próprio Cristo nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como nos céus, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, E ela concebeu do Espírito Santo, Eis a que a serva do Senhor, Faça-se em mim segundo a vossa palavra, E o verbo se fez carne, E habitou entre nós. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos com fé, Humildade, Desejosos, Da bênção do Senhor, Apresentar a nossa água, Para ser abençoada, Nessa bênção da noite. Se você não a tem, Por acaso, Reze e reforce a nossa prece. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez os céus e fez a terra. Bendito sejais, Senhor Deus onipotente, Que nos abençoastes e renovastes em Cristo, Água viva de nossa salvação. Concedei que, Protegidos com aspersão, O uso desta água, Que agora é apresentada, Sintamos a vida nova da graça. Deus eterno, Criador de todas as coisas, Que pela água e pelo Espírito Santo, Destes forma e beleza ao ser humano e ao universo, Abençoai e purificai a vossa igreja. Cristo, Que do vosso lado aberto na cruz, Fizestes brotar os sacramentos da salvação, Abençoai e purificai a vossa igreja. Espírito Santo, Que do seio batismal da igreja, Nos fizestes renascer como novas criaturas, Abençoai e purificai a vossa igreja. Senhor Deus Todo-Poderoso, Fonte e origem de toda a vida, Abençoai esta água que vamos usar, Confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados, E alcançar a proteção da vossa graça, Contra toda doença e cilada inimiga. Concedei, Pai do céu e da terra, Deus de misericórdia, Que jorrem sempre para nós as águas da salvação, E assim nos aproximemos de vós com o coração sempre puro e protegido, Para evitar o perigo do corpo e da alma. Que aqueles que desta água tomarem ou por ela, Forem aspergidos ou os ambientes onde esta água tocar, Recebam as graças sobre graças que são necessárias, E as bênçãos sobre bênçãos em suas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos beber com fé nossa água agora abençoada pelo Senhor. Faça sua prece espontaneamente. Amém. E ainda rezamos, Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós, Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, Para que vos louve com os vossos santos, Pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa, Desça sobre você, família, intenções, todos os seus. A alegria, a paz, a saúde, E a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado de coração por me acompanhar até aqui, Nessa bênção da noite de hoje. Eu espero que você tenha refletido, Rezado a sua vida, Aprendido também muitas coisas, E que nós possamos sempre mais rezar uns pelos outros, Como é importante essa corrente de oração em nossas vidas. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu, Que se inscreva em nosso canal, Curta aí esse vídeo agora, por favor, Você que me acompanha, Compartilhe com outras pessoas, tá bom? E lembre-se que daqui a pouco vamos rezar o nosso Terço Mariano, Às 20 horas. Meu querido, minha querida, Desejo a você toda paz, bênçãos e graças do céu. Fique em paz, Que o Senhor sempre te acompanhe. Muito, muito obrigado. Obrigado.